Música Olá gente brasileira, está começando pela sua TV Minas Brasil mais um programa esportivo central do esporte destacando a primeira vitória do Paracatu na terceira rodada do campeonato brasileense hoje vamos mostrar os melhores momentos o repórter do povo Délio Mendes esteve nas arquibancadas conversando com a galera vamos falar também dos resultados da terceira rodada do campeonato brasileense e ele está feliz da vida, está feliz porque o Águia venceu e convenceu enfim Délio Mendes, a primeira vitória do Águia do Noronete Feliz da vida! Feliz da vida, até que enfim veio a primeira vitória, o Paracatu que vem de dois empates um pouco questionado algumas coisas no time, mas o time fez uma grande partida um jogo histórico onde muitos anos vão ser contados esse jogo aqui em Paracatu na Douglas onde o Anderson Oliveira estava uma noite feliz, onde fez um golaço de fora da área e tudo sobre esse jogo vamos falar aqui daqui a pouquinho pode rodar agora né Délio Mendes? brincadeira, você está sem, galera é o seguinte, hoje o programa vai ser rápido Délio Mendes está com o controle na mão aqui e já vamos agora nesse primeiro bloco com os melhores momentos da primeira vitória do Paracatu no certame 2017 na tela aí, da TV Minas Brasil aí, Paracatu jogando de branco árbitro Rodrigo Raposo Luciano Benevites e o Isael Quintino o Paranuá jogando de azul, bola rolando Délio Mendes, formação diferente do Águia entrada do Paracatuense Cuiabano, Anderson Cuiabano no lugar do Ademir surpreendeu muita gente a entrada do Cuiabano, inclusive nós né Douglas que não esperava o Cuiabano no primeiro jogo e jogou bem, na minha opinião e o frágil time do Paranuá é, gostou da equipe do Paranuá, Mendes? não, não gostei meu Deus, não é à toa que não venceu Paranuá jogando e aí goleirão o Juan e o Paracatu foi para cima, eu gostei desde o primeiro minuto, primeiro minuto se impôs o João Lucas dominando camisão tocando no canto esquerdo ali do goleirão Juan feliz da vida Mendes, participação dos torcedores participação da galera depois vamos falar sobre a torcida daqui a pouco você que esteve lá presente você que ficou juntamente com a torcida virando gestionando agora que oportuníssimo do João Lucas bem posicionado e conclusão sem chance para o goleiro muito bem no jogo do João Lucas acredito aí que vai ser fundamental nessa arrancada do Paracatu esse gol aí titular absoluto titular absoluto olha o domínio dominou com a direita bateu com a direita bateu o rasteiro ali no canto esquerdo do goleirão Juan e aí Mendes Léo Cruz é comentávamos antes aqui o Augusto vamos ver os jogadores e o Léo Cruz gostou do Léo Cruz? vou falar sobre ele depois espera os nossos vídeos ah, tá certo o Mendes um meio instancioso para falar olha lá o Anderson esmaiado mas estava impedido o Anderson Oliveira mas estava impedido assistente lá o Luciano Penevides marcou ali muitas bolas alçadas na área no João Lucas mais uma vez ali o Paracatu chegando para o Diego Nogueira jogou muito ficou devendo o jogo contra o Sol Nadir mas jogou demais contra o Paranuá e o Paranuá só conseguiu parar o Paracatu nas fotos e a galera Mendes olha aí casa cheia casa cheia da Águia Águia super lotada maravilha participação do público que esteve presente parabéns torcedores do Paracatu boa demais muita família diretor família presente no estádio Freio Alberto que bom aí o jogador Flávio Mineiro sentindo ali o capitão Flavinho reencontro do Flavinho com a torcida lá no Mendes o Flavinho que fez os amistosos aqui mas nenhum jogo oficial não tinha jogado ainda ele ficou de folha no primeiro jogo aí ele mesmo fazendo ali a belíssima cobrança ali e o goleirão o Juan Juan executando ali a defesa mais um lance de ataque e aí Mendes quase quase olha aí o vacilão rapaz do céu eles combinaram o zagueiro e o goleiro deixa que eu deixe né Douglas foi o Madruga quase quase ali Madruga e o Juan aí o João Lucas pediu o perde não foi não foi né lançamento de quem Diego Nogueira Diego Nogueira rapaz mais um lance de perigo ali com o Cuiabã e o zagueirão ali afastou o perigo mais um lance de ataque da equipe do Paracatu Diego Nogueira aprontando ali chutando rasteiro e o goleirão Juan defendendo olha a velocidade do menino você está de moto o cara você está de moto Diego Nogueira pelo lado direito cruzando e o goleirão voar ali teve que colocar o pecado e o Chico toma quase 187 km por hora essa bola e o diretor o Antônio Machado a musa do Paracatu o intervalo da partida Lisandra que vai estar aqui quem sabe no próximo programa na quinta-feira na quinta-feira e aí o belo gol do Paracatu esse Diego Nogueira que pintura eu acho que vamos ter mais um gol concorrendo o gol mais bonito da rodada e aí o Diego Nogueira não Anderson Oliveira rapaz Anderson Oliveira aí olha olha só ele olhou o posicionamento do goleiro e jogou no canto esquerdo ali joga a mão no goleirão com certeza teremos mais um Paracatu entre os gols mais bonitos da rodada que esse gol sem dúvida foi um dos mais bonitos dessa rodada tá certo ali o Anderson Oliveira fazendo o que sabe do dia de jogar quase quase hein passou da bola ali mais um lance de ataque da equipe do Paranuar e a defesa afastando o perigo prende o Humberto e aí e essa dupla de defesa aí cada jogo que passa tem que fazer na esquerda o Magal mostrou o que tem que ser titular o Magal foi um jogador fantástico nessa partida olha lá o gol o porém tava malé quase quase hein filho três gols aí também a música é realmente ele tava bem no momento em que eu tava passando ali atrás do assistente 2 o Israel Quintini realmente o Anderson Oliveira estava impedindo viu gente o pessoal ficou na dúvida aí mas pelo posicionamento que eu tava e a galera que tava ali atrás do gol aí o garotão com a Gretchen é isso o Léo Cruz o Léo Cruz sentiu bastante foi substituído entrou o outro jogador que também tem condições de ser titular tá aguardando a oportunidade o Zé Wilson o Vitão também entrou muito bem no lugar do João Lucas gostei bastante dos jogadores que entraram no segundo tempo mais um gol do Diego Nogueira passa do Diego Nogueira Anderson Oliveira fica rico meu filho olha aí rapaz ele ali ganhou na velocidade do zagueirão o Zumba e o 19 que entrou o Taylor o Taylor o Taylor perdeu um gol fácil aí o gol para no ar belo chute de longa distância a bola parece que ela pegou um pontinho este dia e acabou enganando o goleirão o Jordan que Jordan falhou não comprometeu não é defensado ela tem um quique ali mudou a trajetória da bola essa bola é dificílima mas mostrou o Taylor não pode perder um gol desse hein Taylor você que ganhou a oportunidade de jogar o Ricardinho está treinando não foi nem relacionado para o jogo o Taylor perdeu um gol Deus Taylor aí os melhores momentos do jogo do Paracatu contra o Paranuar daqui a pouco tem mais Central do Esporte não saia daí Central volta já Música 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 Todos nós nascemos como estrela com um brilho que fica cada vez mais forte com cada coisa que a gente aprende e descobre quando a gente aprende a falar inglês essa estrela ilumina o nosso caminho e transforma nosso futuro Whiskies somos o futuro de uma nação bilíngue We are Wizards Música Muito bem de volta no segundo bloco do programa esportivo do Central do Esporte agradecendo a grande audiência através do WhatsApp nosso programa sempre está aí sendo colocado nos pontos de WhatsApp nos da região Flora Oeste de Minas Chegamos no oferecimento da rede Portal de Minas sempre perto de você são cinco postos espalhados pela nossa querida Paracatu no maior bairro da cidade temos dois postos de combustíveis subindo a Avenida Israel Pinheiro na Rua da Contagem no centro da cidade está o posto Portal de Minas 4 o antigo posto da Badia no alto do Corrego como é conhecido Pão de Açúcar de Paracatu está o posto Planalto saída para Brasília está o posto Portal de Minas e com detalhe galera a troca de óleo mais barata da cidade rede Portal de Minas sempre perto de você um abraço para o Ivan Irlã e o Irlã que esteve presente ontem acompanhando a vitória do Águia para cima do Paranuá ô Mendes Mendes posso falar Mendes brincadeira diretor vamos colocar coisa bonita aqui no nosso programa já que a latinha dos apresentadores aqui é um pouquinho cansada é um pouquinho cansada rapaz Mendes o que dizer dessa nova musa eu acho que teve aí muitas participações o David foi um dos responsáveis aí para chamar para convidar a musa do Paracatu a primeira musa paracatuense do Paracatu porque antes a musa do Paracatu ano passado era da cidade de Brasília a outra me parece que era de Lusiana ou de Formosa agora a musa é da nossa terra e aí Mendes o que dizer dessa musa aí da tela da TV Minas do Brasil fala aí Mendes olha Douglas eu tive o prazer de conversar com ela ela é uma pessoa muito educada e é dessa nossa cidade então tem tudo aí para representar bem nossa cidade melhorou e ela fez um convite ela fez um convite né Jesus vamos colocar um convite dela aí e ela é um bate-papo que é pra nós aqui é cheirosa na musa bonita ela é bonita é bonita é não encontramos poxa Mendes a galera está quer saber rapaz você teve um privilégio para entrevistar jogador do Suá vai Douglas mas para entrevistar a musa o Dele Mendes que vai fala aí professor Douglas fala professor da nossa musa nós vamos votar para ser a musa time grande time grande Série A Série A então vamos aí vamos com a musa aí rapaz você tá meio com eles você ficou rosa roxo vamos com a musa do Paracatu a Lisandra então eu aceitei com muita alegria esse convite para ser musa do time é um esporte que eu sempre admirei sempre gostei procurei saber um pouco o respeito eu tô muito feliz com o convite espero somar junto com o time para trazer o troféu para casa e você também é professora de educação física é isso? sim eu sou educadora física trabalho como personal trainer e sou bailarina também é isso aí diretor e ela vai fazer o convite para o central do esporte né diretor faz o convite convida o público para assistir você no programa convido vocês na próxima quinta-feira ao meio-dia assistir ao programa porque eu vou estar presente para falar uma palavrinha com vocês sobre o campeonato que está acontecendo aí a Lisandra Marques vai ser a maior audiência da história da TV Minas Brasil na quinta-feira ela que é a sobrinha do Silvio Marques narrador esportivo o melhor narrador esportivo do noroeste de Miriam Silvio Marques até o fechamento do nosso programa melhor dizendo o Gama segue aí na liderança ninguém alcança o Gama o Real está na segunda colocação com 7 pontos o Paracatu está na terceira posição com 5 pontos mesmo a pontuação do Lusiana que venceu ontem o Taguatinga que é o próximo adversário do Paracatu o Brasília está aí com 3 pontos e o Santa Maria que ainda não jogou está certo? não sabemos o resultado do Santa Maria então falando aí dos resultados da quarta-feira Paracatu 3 Paranumá 1 Gama 1 Brasília 0 Lusiana 1 Tacuatinga 0 Real versus Formosa do terceiro e último bloco vou informar aí os confrontos da quarta rodada falando agora da torcida daqui a pouco vou colocar a galera aí você começou com a galera foi a participação mais efetiva foi a participação mais frenética da torcida nos últimos jogos do Paracatu Douglas eu acompanhei de perto eu estive muito perto eu estava no meio da torcida ali estava no fuzil Douglas só tenho a parabenizar a torcida do Águia do Noroeste nesse jogo contra o Paraná a torcida foi fantástica apoiaram a maioria do tempo a bateria do Pelézinho Unidos a escola de Sala Unidos do Horizonte do Horizonte e a bandinha do Milano daquela galera ali parabéns todo mundo a torcida estava de parabéns apoiou o time nos 90 minutos então só tenho a agradecer essa torcida e que vamos conseguir alçar voos mais altos com essa ajuda da torcida tá certo vamos pro intervalo vamos pro intervalo daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações a coletiva do Buial o aniversariante da noite conversamos também com o João Lucas não saia daí galera daqui a pouco vamos colocar aí o Benz no meio da galera não saia daí o Central volta já todos nós nascemos como estrela com um brilho que fica cada vez mais forte com cada coisa que a gente aprende e descobre quando a gente aprende a falar inglês essa estrela ilumina o nosso caminho e transforma o nosso futuro Whiskies somos o futuro de uma nação bilíngue We are Wizards muito bem de volta no terceiro e último bloco do programa esportivo Central do Esporte agradecendo você que está acompanhando de perto aí as informações do Paracatu através do nosso programa tá certo o Benz eu tenho uma aqui mas antes vou falar da pizza mais gostosa da cidade na tela da TV Minas Brasil minha diretora Náquina da Ciberato delícia ser o chatar e a galera compareceu lá depois do jogo para comemorar a vitória a primeira vitória na melhor pizzaria da cidade é, você pagou o rodízio para o evento para a Carlinhos foi o primeiro jogo mas pode se estender para esse também vamos pensar no próximo a quarta-feira mas falar de pizza a pizza lá sem sombra de dúvida é a melhor da cidade além do atendimento ser diferenciado ter um papo de boleiro ali e a entrega imediato e o salgado não é frito não, é assado só tem uma coisa frita lá que eu vou te falar que é um pastel aliás, um super pastel que é maior do que a orelha do elefante como eu consegui dizer tá certo delícias eu já dai grande abraço para vocês e eu que sempre colabora com o esporte paracatuense vamos aqui com a quarta rodada do campeonato brasileiro os confrontos aqui ó no sábado às 16 horas no estádio o abadião o paracatu vai até a ceilândia enfrentar o tacuatinho no mesmo horário no estádio nacional o maré garrincha tem o brasília enfrentando o santa maria no domingo às 16 horas o Paranuá recebe o Sobradinho é o bondante vai ser o jogo que vai acontecer lá no Bezerrão no domingo às 16 horas no abadião o brasileiro enfrentando o time do professor Gauchinho o Real no mesmo horário no Serra do Lago Luziânia versus Ceilândia que foi eliminado na Copa do Brasil empatou com o ABC e fechando a rodada às 16 horas no estádio Diogão Formosa versus o líder Gama pergunta através do repórter Jair Gomes o competentíssimo repórter Jair Gomes que faz a escalação a lista dos melhores da rodada na sua opinião os três melhores do Paracatu sei que é difícil é o Paracatu teve muitos jogadores que foram acima da média né Douglas foi uma partida onde todos os jogadores foram muito bem então na minha opinião os três melhores foi o Anderson Oliveira além dos dois gols jogou muito o Diego Nogueira além das assistências foi muito efetivo no ataque participando em todas as jogadas poderia também colocar o João Lucas nesse entre os três só tem três opções estou só justificando minha apropriação poderia ter colocado o João Lucas poderia ter colocado o Magal mas o terceiro e o último foi o Léo Cruz Léo Cruz que fez uma partida os três melhores Léo Cruz Léo Cruz Diego Nogueira e o Anderson Oliveira eu vou com você vou com você Léo Cruz Diego Nogueira eu sei que é uma injustiça injustiça mas nós temos três opções o nosso programa graças a Deus através da credibilidade que temos vamos ver leitos aí para eleger os três melhores o João Lucas foi muito bem o Magal foi muito bem o Caio todos foram muito bem mas esses três eu acho que foram acima da média e o Léo Cruz foi uma peça fundamental nesse time porque ele não passou do meio de campo e não passou nenhuma bola por ele todas as bolas eram interceptadas então foi o cão de guarda o carregador de piano ali do time foi perfeito taticamente o Léo Cruz ô Mendes deixa eu mandar um abraço especial para o Rony grande Rony que trabalha aqui no hospital municipal sempre acompanha o nosso programa Rony forte abraço para você o garotão lá do do bairro Alto do Corre ô Rony a galera estava lá a galera compareceu rapaz o Rony vamos ouvir aí vamos assistir o Délio Mendes depois do jogo ouvindo aí a opinião da torcida na tela da TV Minas Brasil o repórter do povo Délio Mendes estamos aqui na porta do estádio do União após a partida para que tu vence de 3 a 1 o jogo contra o Paraná vamos falar com os torcedores aqui diretor o que achou dessa partida de hoje vamos esperar que sim melhor do que o ano passado eu acredito que é melhor então acho que esse ano o time vai chegar jogando bonito bem compacto tá bom top de linha claro o estadou jogando desse jeito então você acha que o Paracatua esse ano chega? chega demais da conta eu acho que chega porque o time do Paracatua é um time que está lutando para chegar eu creio que vai chegar o time está melhorando começou mais travado nos primeiros jogos e está se soltando está gostando de ver o time ficou mais solto no contra-ataque ficou mais rápido e dando liberdade para a cabecinha ali ela aparece bem e o Jim fazendo os gols lá para nós olha o jogo hoje a gente quem veio prestigiar o time da cidade saiu satisfeito contente porque viu uma equipe empenhada em jogar futebol com um ataque bem ativo e hoje foi fantástico porque a atuação do Dez o Diego e o Anderson foi fantástica e temos que ressaltar também o trabalho do número 5 que até saiu por cansaço porque correu o campo inteiro então é um time que a gente espera que dê bons resultados aí na frente eu achei que o time está cada vez mais bem preparado então você acha que esse ano o time chega? é eu acho que está bem informado e o que você achou do Anderson Oliveira hoje que fez o gol o segundo gol? eu achei que a jogada foi bem boa ele já foi revelado pelo Atlético você sabia disso? sabia então a sua torcida especial foi pra ele? foi claro muito bem e aí Télio Mendes no meio da galera rapaz está atleticando o filho do Robertinho a galera ali a gente está atleticando o Luan Mirim a cara do Luan do Mauque do Galo mas você viu que a torcida está muito empolgada com o time a torcida viu que o time está diferente esse ano a torcida está apostando mais nesse time então essa empolgação foi devido a esse grande jogo de ouro dessa quarta-feira e eu acho que o Paragatua também chega o Mendes informação aqui conversei com o Rony do Alto do Corpo também que faz parte da escola de samba do bairro Alto do Corpo alô Rony vamos levar a galera aí Rony da escola de samba intervalo toda a turma aí pra fazer barulho contra o Brasília aqui na próxima quarta-feira às 20h eu acho que vai é possível é possível o Bolatinha até saiu uma música legal lá rapaz vamos parabenizar o Vinicius também também parabenizar pela excelente iniciativa o Bolatinha vamos fazer o seguinte se der vamos trazer o Bolatinha junto lá com a Busa vamos porque o Bolatinha também está animando a galera nos intervalos pode ser também diretor vamos convidar vamos convidar aí rapaz Bolatinha você tem cacifo para entrar aqui rapaz você não tem domínio de bola no intervalo que a bola bate demais na canela do Bolatinha ô Médici depois do jogo você ouviu o jogador o Emerick da equipe do Paranoá e fala vamos lá que precisa mudar a postura então vamos lá tem que mudar a postura você que já foi treinador aí de divisões de base muito bom treinador o Giovanni Tomé que é um dos melhores treinadores de goleiros foi um dos melhores treinadores de goleiros da região centro-oeste tem que mudar a postura do time o time foi mal e ó não aproveitou o menino aqui da cidade o Maikinho eu posso dizer que esse time juniores do Paranoá é melhor que esse time profissional vamos ouvir aí o jogador do Paranoá então assim o Paracatu se portou bem taticamente a gente tinha combinado algumas coisas que a gente não conseguiu colocar em prática e por isso a gente não conseguiu trabalhar tão bem a bola na frente mas assim dentro de um jogo é difícil não adianta também a gente sair chutando só por chutar finalizar só por finalizar tem que trabalhar com um pouco mais de qualidade a gente vai chegar em Brasília conversar direitinho ver que o técnico pede pra gente e vamos tentar sair da situação tá aí a explicação agora mesmo sem perder tempo vamos ouvir aí o João Lucas o Anderson Oliveira e o professor Cuião isso vamos lá dar uma play na coletiva na coletiva de impressa coletiva demorada vamos lá não, eu creio que não isso aí é um pouco distinto de poder ajudar de alguma forma quando a bola não chega a gente tem que ajudar na marcação hoje o futebol ele é muito dinâmico ele é muito expressivo um espaço que a gente der ali na frente pode prejudicar lá atrás o nosso adversário a nossa zaga então isso vem do professor boão de marcar pressão de marcar em cima de todos os jogadores se doando ao máximo pra que no pró da equipe pra que a gente saia vitorioso com certeza a vontade nunca vai pra votar com o João Lucas isso aí é o instinto meu é o instinto que eu adquiri ao longo da carreira e essa vontade de brigar essa vontade de vencer sempre vai ter se eu não conseguir fazer o gol poder dar um passo pros meus companheiros fazer o gol o importante é a equipe sair com a vitória e a gente fazer a história no Paragatú fico feliz mas antes de mais nada tem que ressaltar todo o grupo acho que a gente conseguiu fazer uma boa partida hoje conseguimos fazer jogadas de ataque nós principalmente ali da frente conseguimos nos entrosar melhor na partida de hoje acredito que temos muito a melhorar ainda mas fico feliz por ter ajudado a equipe com os dois gols e a gente vai continuar trabalhando pra acertar o que tem que acertar pra poder ver sempre essa família que a gente a gente leva com uma família a torcida os nossos familiares mesmo a gente leva com uma família pra ver essa família feliz aquilo que eu falo que eu sempre falo pros meninos quem treina bem durante a semana merece a sua oportunidade o Cuiabana duas semanas ele vem treinando bem muito bem por sinal lá em Brasília eu ia colocar ele nos últimos dez minutos pra gente dar uma mudada na equipe ele por ser um jogador muito rápido muito habilidoso que vai pra cima num contra um ele é muito bom e a gente sabia que hoje ele ia ajudar e muito a gente tanto é que eu coloquei ele já que o Ademir não pôde jogar eu coloquei ele logo de primeira já é você que vai jogar se prepare vamos embora fiquei muito feliz com a escolha muito feliz com a entrega não só do Cuiabana mas de todos os jogadores e agora é uma fase nova onde a equipe vai encontrar mais dificuldade onde os adversários vão observar de um modo diferente e a gente vai ter que correr muito mais do que a gente vem correndo agora pra sobressair nas partidas isso foi bom ficando um pouquinho mais velho né? 49 né? chegamos nos 50 chegando bem perto dos 50 mas o Dinho também fazendo aniversário fez uma grande partida principalmente no segundo tempo onde rendeu muito mais onde jogou ali naquele espaço onde ele é muito perigoso mais próximo do gol tanto é que fez um excelente gol e eu sempre meu vamos tabelar vamos jogar entre nós temos que ser mais parceiro mais amigo eles foram tudo isso no segundo tempo jogaram o segundo tempo muito diferente do primeiro e a gente foi mas muito superior e isso é bacana só relaxamos aí lá pros 36 37 minutos demos uma relaxadinha mas voltamos assim logo aos 42 já voltamos ao equilíbrio normal da partida eu fiquei muito feliz com o jogo de hoje esperamos que a rapaziada não se empolgue e que a gente vai ter muita dificuldade pela frente ô Betis vamos elogiar mas também vamos puxar o reino do Batião Thiago Batião sei que você está assistindo o nosso programa a coletiva de imprensa está demorando demais por favor vamos agilizar aí galera o pessoal da assessoria de imprensa do Paracatu vamos ser mais ácidos vamos ser mais breves mas agora da coletiva o Anderson falou sobre a partida que foi para ele foi inenarrável ele estar em campo diante da sua torcida da sua cidade fazendo aniversário e fazendo dois golaços desse então para ele foi memorável mas no geral parabéns aí a organização do Paracatu parabéns Ariely parabéns David parabéns Matião parabéns Anderson Preto parabéns toda a equipe Marcelo Sucão você também tem história de assistir Marjo Elias estava lá junto com o seu filho lá na torcida gostou do que viu tá certo Mendes vamos embora mas antes tem que falar da Click Phone eu vou para o jogo eu estou com medo de meu celular descarregar lá durante a transmissão pela Rádio IT a Rádio IT vai transmitir galera fica ligado então para você evitar de seu celular descarregar faça na Click Phone lá com uma bateria portátil muito barata você não vai ficar mais sem celular Clique Phone na Avenida legal para ser o telefone está aí na tela e o menor preço da cidade se quebrar também a tela se eu tiver acostumado a cair aí aí se troca a tela o menor preço da cidade na Click Phone Clique Phone é isso mesmo diretor tá certo pessoal atendimento nota 10 é o Cleber Nayara lá eu passei lá ontem pessoal nota 10 galera que vai estar presente no jogo vamos lá vamos incentivar o Paracatu contra o Taguatinga galera que vai ficar aqui no município que vai para outra cidade acompanhe pela Rádio IT www.radioint.com.br estaremos transmitindo o jogo do Paracatu contra o Taguatinga tá certo dá do recado aí para a galera hein Bens dá do recado isso é mais uma vez parabenizar a torcida que foi fundamental nesse jogo e todos os jogadores que eu acho que foi uma partida memorável durante muitos anos vamos ouvir falar dessa partida aí tá certo tem que parabenizar o diretor e você porque para entrevistar jogador suado cansado vai o Douglas Vaz mas para entrevistar a musa do Paracatu vai o Jovem Henkine brava gente brasileira já estamos chegando ao fim do programa esportivo central do esporte prometendo voltar querendo Deus trazendo os melhores momentos quem sabe aí da segunda vitória do Paracatu na próxima segunda-feira tenham todos um excelente final de semana fiquem todos com Deus valeu Paracatu valeu Brasil valeu Águia tchau 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 tchau